Eu apoio o doutor Miguel Pinteluz com muita convicção, é um militante do PSD muito bem preparado, se voltar a ser candidato naturalmente não é o meu apoio, mas eu acho que o mais importante do que isso é encontrarmos aqui, aquilo que for candidato, perceba que tem que ter à sua volta o Luís Montenegro, o Paulo Rangel, o Miguel Pinteluz e o Jorge Moreira da Silva, têm que estar juntos numa próxima solução. É uma geração, são todos muito similares em termos de idade, uns mais novos, mas poucos anos de diferença. E todos eles são capazes de agregar todas as tendências? A grande questão aqui é, o que for lida tem a obrigação de ir buscar os outros. O doutor Passos Coelho ganhou o Congresso do PSD em 2010 com 60% e a primeira iniciativa que tomou, ainda durante o Congresso, foi buscar para a cabeça de lista o Conselho Nacional. O doutor Paulo Rangel tinha sido o seu principal adversário. Para os órgãos do partido, o doutor José Pedro Aguiar Branco, que depois veio a ser ministro. Ou seja, só tem condições de federar quem sabe ganhar. E, portanto, o que eu espero é que, se for o Luís Montenegro, se for o Miguel Pinteluz, se for o Jorge Moreira da Silva ou se for o Paulo Rangel, o que dele sentir que tem melhores condições, isso é central. O futuro líder do PSD tem que ter consciência da grande responsabilidade que tem pela frente. Será, talvez, o cargo político mais difícil de ser exercido em Portugal nos próximos anos é o de ser líder do PSD nestas circunstâncias.